Nosso anel contrário, um ícone da música do rock nacional, o guitarrista dos guitarristas. Por favor, vira para o palco, Edgar Scandor. Oi, Edgar. Oi. Que shows maravilhoso. Vamos lá, vai piorar. O que era privilégio dos soldados vindo para as guerras? Aquele transtorno pós-traumático foi totalmente democratizado no centro de humanos. Todos agora têm transtornos pré, durante e pós-traumático. Transtornos de personalidade apocalíptica é o que mais rola por aí. As pessoas se sentindo com a mente barrida, enlouquecidas. Com a mente barrida, enlouquecidas. Transtornos de personalidade apocalíptica. Todos os corpos e todas as sementes, todos os dias são. Tomalhas de varreduras ao florir-se verdade. E todos os sentimentos, todos os afetos são tratados como... Temências sorradeiras. Loucuras diferentes. Com o tempo todo barrigos. Com o tempo todo sofrendo varreduras. Capito pontos a sucesso de timing. O localismo até as de regularizar a imprensidade. Com o tempo todo chimico até o 300. Quem assustou a imprensividade apocalíptica um monte detranscência. 01 R게 ITED merda do dia, se comportando como vendidos existenciais, vendendo um tarô de taras nas esquinas. Todo dia, barredura estatística, barredura dos afetos, barredura dos sentimentos. E médicos de louco sempre fizeram de todos os tempos um pouco, mas agora se medicaram e transtornados, todos têm mais! Sentimento político, sentimento familiar, transformado em cara de consumo, transformado em fundamentalismo, transformado e quantitatismo. Em algum momento do dia você se sente barredura dos e não. Obrigado! 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 �